Os testes podem ter diversas configurações definidas pelo professor. Vamos ver dois exemplos mais comuns, teste com navegação sequencial e teste com navegação livre. Quando se clica no item do teste, é mostrada informação relativa ao número de tentativas permitidas, ou seja, quantas vezes o estudante pode realizar o teste. É também mostrada a data em que o teste está disponível, assim como o tempo limite. O professor pode colocar outras informações, por exemplo, se permite voltar às perguntas anteriores. Para entrar no teste, seleciona a sua opção Responder ao teste e confirma sem iniciar tentativa. No bloco lateral direito é mostrado o número de páginas do teste e no bloco central o temporizador. Se o professor não avisar previamente que o teste é sequencial, a plataforma não dá essa informação. Só depois de avançar para a página seguinte é que percebemos que não é possível voltar à página anterior. Sugerimos que a pergunta ou perguntas da primeira página sejam sempre respondidas antes de avançar. A navegação deve ser feita apenas pelo menu lateral direito ou nos links Página seguinte e Página Anterior se o professor deu essa permissão. Não devemos usar as setas do navegador, pois podemos sair do teste e já não conseguir entrar. Depois de responder ao teste, podemos selecionar a opção Terminar tentativa. Caso o tempo termine, as respostas são guardadas automaticamente. E de seguida devemos clicar em Submeter tudo e Terminar. Depois de terminar, a nota pode ficar visível de imediato ou apenas quando o teste fechar para todos. Vamos agora ver um exemplo de um teste com navegação livre. A diferença de um teste de navegação livre é que temos a página seguinte e a página anterior. No caso de testes com perguntas de desenvolvimento, sugerimos que, caso o professor aprove, as respostas sejam elaboradas num documento e depois copiadas para o campo de resposta. Isto evita perder informação no caso de ocorrer alguma falha de rede.